Olá, eu sou Anselmo Manuel e sejam todos bem-vindos no meu canal Espaço Yaldin, Angola. Hoje vou falar acerca do batismo, ou seja, a imersão, falar sobre o significado, por que devem ser batizados, em que nome devem ser batizados e quebrar as dogmas pagãs acerca do batismo. Mas antes disso, dá o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sino de notificação para que a Youtube te recomenda sempre os meus vídeos e depois de ver o vídeo, por favor, comenta ou dá a sua opinião. Ok, primeiramente vamos definir ou saber o que é o batismo. Falando sobre o batismo, batismo é quando alguém se limpa com água de forma simbólica para mostrar que aceitou Yalcha como seu salvador. Ou também podemos definir como uma identificação com a morte e a ressurreição de Yalcha, mostrando que acredita que Yalcha tomou o seu lugar. Isso nós devemos encontrar no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 até 7. Agora, falando sobre o significado do batismo, o batismo significa morrer e ressuscitar com Yalcha. Quando você é imergido, você está a morrer com Yalcha. E quando você é tirado da água, você está a ressuscitar com Yalcha. Significa que você está a ressuscitar com Yalcha. Quando você está a ser imergido na água, estás a morrer. Quando você está a ser tirado da água para cima, estás a ressuscitar com Yalcha. Isso aqui tem o significado propriamente do batismo. Ok, por que deve ser batizado? Por que deve ser batizado? As pessoas devem ser batizado ou imergido para receber a vida de Yalcha em você, para morrer para o mundo e viver para Yal. Ou seja, quando você é submerso nas águas durante o batismo, o seu velho homem é sepultado e uma nova vida é entregue a você. Por isso que é chamado uma nova criatura. Quando você é batizado, você, a partir daquele momento, é chamado de uma nova criatura. Ok, em que nome nós devemos ser batizado? Em que nome devemos ser batizado? Nós devemos ser batizado em nome do pai e em nome do filho. Do pai, que é Yal, e em nome do filho, que é Yalcha. Nós não devemos ser batizado em três nomes, porque só existem dois, que é o pai e o filho, Yal, e Yalcha. Ok, quebrar as dogmas pagãs acerca do batismo. Ok, existem várias dogmas pagãs acerca do batismo. Como uma delas, batizar crianças ou recém-nascido. Não se deve batizar uma criança ou um recém-nascido. Não é recomendável, biblicamente, batismo de uma criança ou de um recém-nascido. Não se deve batizar, por quê? Porque a criança ou recém-nascido ainda não é responsável pelo seu exato. Ele ainda, no seu cognitivo, não sabe quando está a pecar e quando não está a pecar. Por isso que dizem que as crianças são salvas concernentes às obras dos seus pais. Se os seus pais fazem umas boas obras, eles são seguidores de Yalcha. Eles são pessoas que estão vinculadas na palavra. Então, essa criança é salva através das obras dos seus pais. Mas quando os pais praticam maus obras, a criança também será condenada de acordo com as obras malignas que os pais praticam. Entendeste, né? Por isso que as crianças não devem ser batizadas. Porque a criança não sabe quando está errado e quando está certo. Quando está a pecar e quando está a fazer boas obras. A criança ainda não sabe. Por isso que as crianças não devem ser batizadas. Alguns alegram, por que não? A criança deve ser batizada através do pecado de Adão e Eva, porque a criança já lhe nasce com pecado. Pecado esse de Adão e Eva. Não. Por isso que Yalcha morreu na cruz. Ele morreu para quebrar todas essas maldições através dos pecados dos nossos antepassados. Uma das dogmas pagãs também é o modo ou a maneira de como batizar. Algumas pessoas batizam com uma caneca. Algumas pessoas com concha de caracol. Algumas pessoas pegam um cantil. Mas sucessivamente não se deve batizar uma pessoa com uma caneca, com uma concha, com uma colher, com uma tigela. Não se deve. O batismo é feito num local onde a água é muita, mas é muita, que vai possibilitar a imersão. A imersão de uma pessoa. Então, todo o corpo deve estar molhado. Ele deve ser imergido. Em todo o corpo. E ser retirado. Por quê? Significa morrer. Você tem que morrer em todo o corpo. Uma pessoa não pode morrer uma metade do corpo. Tem que morrer em todo o corpo. E acordar com o corpo, com um novo corpo. Por isso que tem que ser no rio. É recomendável ir no rio. Numa piscina. Numa lagoa. Num local, uma praia. Num local onde existe muita água. Que vai possibilitar a entrada de todo o corpo na água. Entendeu? Isto é que é verdadeiramente o batismo. Depois também. O batismo não deve ser feito. Não deve ser feito em nome de três deuses. Ou seja, em nome de uma trindade. Não pode. Muitas das pessoas. Ou muitas igrejas que existem hoje. Batizam com a trindade. Ele batiza. Eu te batizo em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Não. Você não pode batizar em nome de uma trindade. Quando você vai batizar alguém. Você não deve batizar em nome de uma trindade. Deve batizar em nome do Pai. E em nome do seu filho. Que é Yau e Yaucha. Yau e Yaucha. Entendeste, né? Não deve ser batizado em nome de uma trindade. Porque em nome de uma trindade. É um ensinamento pagão. É um ritual pagão. Não se deve fazer isso. E quando uma pessoa fazer isso. O teu batismo é evão. Porque só existe um só Pai. E um só filho. Que é Yau e Yaucha. Entendeste, né? Se você entendeste. Ok. Nós já chegamos no fim. Muito obrigado por assistir, né? O vídeo até o fim. Muito obrigado. Que Yau e Yaucha te abençoe, né? Que estejas na paz. E não se esqueça sempre de curtir. Dar seu like. É muito importante. O seu like é muito importante. Se inscrever no canal. E ativar o sino de notificação. Para que a YouTube te recomende sempre os meus vídeos. E comente. Ou da sua opinião acerca do vídeo. Obrigado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti